Música Bom dia a todos, abrindo a todos a sua noite, para a gente conversar com o nosso Deus, Pai, 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 Deus e Deus, mais uma vez, sentimos a nossa gratidão a Ti, por esses momentos que estamos passando aqui em Tua presença. E que em breve, Senhor, passaremos a eternidade junto contigo. Abençoia cada um do Teu povo aqui nesta manhã. A Tua palavra se vê nos nossos corações neste momento. Que o Senhor possa falar bem profundo em nosso ser. Que possamos sentir a Tua presença aqui em nossos corações. E que ao sair daqui saímos felizes, renovados, com o coração renovado e certeza de que um dia estaríamos contigo na eternidade. Perdoa-se os nossos pecados, perdoa-se as nossas falhas. E que as Tua desligórias jamais se afastem de nós. Continua conosco neste momento. Eu te agradeço. Nunca as mérito em nós. Fazendo as mérito, eu digo, Jesus, que vive e querida. Agora, tudo sempre, que é Ele, que te pedimos. Amém. Hoje, a nossa mensagem, como o nosso irmão falou, é falando sobre derivados com o coração. E cada dia vai ser um tema importante para cada um de nós neste momento. Então, eu quero agradecer ao convite para o nosso irmão Fábio dos Pentes. E mais uma vez, nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. E quero convidar a todos a terem as vossas livros, o livro de Lucas, capítulo 24, verso 32. Agora, vamos ler o texto todo. Vamos só fazer uma breve reflexão. Nesse versículo. É Lucas, capítulo 24, verso 32. Acharam? Amém? Vamos sobre o verso 31, verso 32, para a gente poder compreender melhor. Lucas, capítulo 24, verso 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. Abriram-se-lhe, então, os olhos, e conheceram, e eles desapareceram-se, e disseram-lhe um para o outro. Porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho das palavras, o nome de Deus abriria as escrituras, renascidos pela palavra. A história desse texto conta a história de dois discípulos que estavam caminhando pelo caminho de uma luz. E eles viam conversando normalmente, como todos nós fazemos quando estamos andando em companhia de alguém. Eles viam conversando normalmente. Só que, de repente, varejou com eles uma pessoa que eles não reconheceram. Será que ele estava com a cabeça coberta? Bem provável que seja. E eles não reconheceram de maneira nenhuma. E aquele homem caminhando com eles estava ouvindo. O que esses dois homens estavam conversando? Esses dois homens estavam conversando acerca de Jesus, as suas frustrações, os seus dilemas. E eles, ao mesmo tempo, estavam tristes. Aqueles foram, para aqueles homens, os dias mais difíceis para os homens simples que aceitaram o convite e seguiram o México. Então, para aqueles dois discípulos, estava sendo um dos dias mais difíceis das nossas vidas. Por quê? Porque eles viram Jesus acompanhar o seu ministério. E, naquele momento, eles não tinham mais um mestre junto com eles. Então, para eles, era um dia difícil. Porque eles não viriam na sua concepção, não viriam mais um mestre. E existiam nos seus corações, digamos assim, tristeza, digamos assim, decepções por ver aquele quadro todo. E, digamos que na sua mente estava imaginando que um homem tão bom veio a sofrer na cruz do palvário por todos. Eles estavam tristes e perdidos em seus pensamentos. Então, aqueles homens estavam caminhando neste sentido. Estavam tristes e perdidos em seus pensamentos. E eles estavam entristecidos, porque eles não compreendiam, muitas vezes, a tristeza e o desapontamento resultam na compreensão sobre Deus e sobre outras pessoas. Então, esses homens, eles estavam nesse sentido, nesse parâmetro, na sua caminhada. Eles estavam tristes, eles estavam entristecidos, porque eles viram o que aconteceu com o seu mestre. Eles estavam conversando. E, como eu falei, de repente, um homem começa a caminhar junto com eles. Só que esses homens não diziam uma palavra, apenas só o resolviam. E foi uma jornada muito difícil para eles. Foi um caminho perreposo, dirigidos por uma mente confusa e criados por um coração de lazerá. Alguma vez na sua vida, você se igualou, ou chegou também nas mesmas condições, que esses dois homens, na caminhada da vida, que estavam caminhando, alguma vez, você se sentiu triste, se sentiu aborrecido, e alguma vez também não conseguiu entender nada do que a palavra de Deus estava falando ao seu coração. Era o que estava acontecendo com esses homens. E, no percurso, eles falavam sobre os acontecimentos recentes. No percurso que eles estavam caminhando, eles estavam falando sobre os acontecimentos recentes, sem relacioná-los com as profecias. E uma cena muito parecida com a que vivemos em nossos dias, onde as pessoas encontramos várias vezes falando ou tratando de assuntos bíblicos que talvez não conseguem entender. Em nosso mundo, existem pessoas também nessas mesmas condições, que estão caminhando na vida sem sentido, que estão caminhando pela vida sem ter uma perspectiva de esperança, estão caminhando sem saber o porquê. E quando a palavra de Deus fala dos acontecimentos atuais, e fala da volta de Jesus, muitas das vezes, essas pessoas ignoram, como um tempo de conhecimento. E mesmo aqueles também que têm o conhecimento da palavra do Senhor, às vezes, eles ignoram. Por que isso está acontecendo? E, às vezes, querem questionar a Deus, e Deus renou. Esses homens, talvez, estavam questionando. Será que o nosso Mestre merecia morrer daquele jeito? Será que o nosso Mestre merecia passar o que ele passou? Nas vossas mentes, diz aqui no texto, que eles estavam frustrados. Eles estavam tristes ao mesmo tempo. Os vossos corações estavam dilacerados, porque eles não conseguiam entender de maneira nenhuma. Por que eles não conseguiam entender? Porque, irmãos, eles conviveram ali com Jesus. Eles viram Jesus fazer os milagres. Eles viram Jesus ressuscitar pessoas. Eles viram Jesus alimentar pessoas. Eles viram Jesus fazer coesas, prodígios. Mas Jesus sempre falava para eles. Olha, eu não vim para esse mundo. Esse mundo não me pertence. E, talvez, eles não entendiam essas palavras, como muitos hoje não entendem. Ou, às vezes, não procuram entender. E o nosso Mestre sempre contava, um dia vai acontecer isso. E, de repente, aconteceu. Jesus foi preso, foi condenado, foi levar a curta o malvário, morreu, e o terceiro dia citou como ele falou. Mas eles não conseguiam entender de maneira nenhuma. E aqui dizem, irmãos, que eles, iam caminhando, conversando, ficam imaginando como é que eles estavam falando e se dirigindo um para o outro. Digamos que eles estavam falando assim. Olha, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram Jesus na da cruz? Vocês viram? O que foi que aconteceu com ele? Irmãos, lembre-se sempre de uma coisa. Quando nós achamos que estamos só, Deus está presente conosco. Nesse momento, irmãos, nós não podemos imaginar que esses homens ficaram surpresos quando aquele forasteiro na concepção deles se aproximou deles e começou a caminhar junto com eles. Amados, que lição nós podemos tirar para nós desse texto? É que nos momentos de dúvidas, nos momentos de tristeza, nos momentos em que o nosso coração está triste, no momento em que nosso ser está batido, aí é que Deus caminha junto com eles. Foi o que David disse, aí, ainda que o homem temer o vale da sombra da morte, não temerei, porque tudo está escondido. Ali estavam os irmãos, junto com eles, o próprio Deus que mataram, o próprio Jesus Cristo, o amigo deles, e eles não conseguiram reconhecer. Não o conseguiram de maneira nenhuma, nem pelo seu andar, nem pelo seu jeito, porque nós conseguimos conhecer uma pessoa quando nós temos bem de afinidade com ela, mesmo que ela não fale uma palavra, mas pelo seu gesto, pelo seu modo, pelo seu atrapalho, até mesmo com a coisa que nós falamos, nós conseguimos reconhecer. Mas, irmãos, a mente deles estava tão assim, entristecida, estava tão preocupada nas questões, estava tão focada no que aconteceu, que eles não conseguiram identificar quem era que estava junto com eles. E muitas das vezes pode acontecer conosco de nós não conseguirmos identificar de que Deus está falando conosco. Muitas das vezes, mas pela minha credibilidade, pelas minhas tristezas, achar que não há mais nada para mim, achar que não há mais esperança para mim, eu não conseguir identificar de que Deus está falando ao meu coração. Deus, irmãos, Ele está falando conosco todos os dias. Deus, irmãos, Ele está do nosso lado todos os dias. Deus, irmãos, Ele está do nosso lado para poder fazer maravilhas da nossa vida. Mas, às vezes, eu não consigo enxergar, eu não consigo identificar quem está do meu lado. Porque, às vezes, eu fico com o coração muito entristecido, aborrecido até mesmo com Deus e não consigo ver de que Deus tem algo melhor para mim. Irmãos, agora, o importante dessa história é que, naquele momento que eles estavam se aproximando das vossas casas, eles mesmo disseram para o forajinho, olha, venha, entre para dentro, faça a noite conosco, porque já é noite e você vai até chegar à cidade, é muito longe. E esse forajinho aceitou o convite para as vossas surpresas, irmãos. Eles convidaram o próprio Jesus para entrar na sua casa. E, naquele momento, o texto fala aqui, irmãos, em sua grande misericórdia, o Senhor se apreciou e a gente. Quantas misericórdia Deus, irmãos, tem usado para connosco? Quantas misericórdia Deus tem feito para connosco? E, naquele momento, irmãos, quando aquele homem eles serviram o pão quando ele começou a dar graças a Deus, eles reconheceram que era o Mestre dos Médicos. E eles disseram os nossos corações agora se arderam com as vossas palavras. É isso, irmãos, que há um poder na palavra de Jesus. Muitos, irmãos, disseram e dizem até hoje como disseram no passado quem é este homem que até o vento o mar lhe obedece. Quando Jesus pregava, irmãos, as pessoas se admiravam e diziam nunca ouvimos um homem falar como esse homem está falando. E, naquele momento, irmãos, quando Jesus rogou para o próprio pão que iria se alimentar aqueles homens os vossos corações se aderam. Os corações deles, irmãos, ficaram acesos e eles abriram ali os vossos olhos e eles reconheceram que era Jesus que estava caminhando com eles. E, muitas das vezes, irmãos, é preciso eu mesmo ouvir a palavra de Deus para que o meu coração se acenda. Muitas das vezes é preciso que eu ouça o próprio Deus falando comigo para que os meus olhos sejam abertos. Enquanto as pessoas que nos andam nesse mundo com os olhos fechados, com os corações apagados, não querem nem mesmo ouvir a morte de Deus. Eu não sei qual é o dilema que talvez algum de nós estejamos sofrendo nessa vida. Eu não sei qual é as dificuldades que nós enfrentamos. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus, ele está do seu lado. Porque ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do Senhor. Amados, nós precisamos do nosso dia a dia sermos reavivados pela palavra do Senhor. Essa palavra, irmãos, ela tem que fazer efeito em nossos corações. Como diz a palavra do Senhor, não só pela letra, mas essa palavra aqui nesse livro é a palavra do Deus Todo-Poderoso. É uma palavra que pode transformar a sua vida. É uma palavra que pode transformar o seu coração. É uma palavra que pode fazer um milagre na sua vida, na sua família, nos seus eis queridos. O que é que você queira, que faça? Foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles ficaram maravilhados. digamos que eles tomaram o susto de repente, mas o primo dele disse o nosso Mestre vive. O nosso Mestre está vivo. Chega de tristeza. a salvação entrou agora aqui em nossa casa. E muitas das vezes, irmãs, nós precisamos disso. Não vai, os nossos corações, irmãs, só vai ter sentido como sermos restaurados, com vigor e renovados por Deus. Deus, nesta manhã, Ele está falando para cada um de nós que Ele quer renovar os nossos corações. Ele quer renovar as nossas vidas. Tem você deixado Deus entrar na sua casa? Tem você convidado Jesus para estar na sua mesa na hora da refeição? Tem você convidado Jesus para ir ao seu quarto na hora que você faz a sua oração? Amém? Não vamos ficar incrédulos a tudo e a todos. Vamos acreditar que Deus existe e que essa palavra tem o poder de, nesta manhã, transformar a minha vida. Amém! Que esta palavra tem o poder nesta manhã de retirar do nosso ser as angústias. Que esta palavra vai ter o poder de fazer uma grande transformação na nossa vida. Amém! Não é assim que nós aprendemos provar e refeição? Amém! Se você provar Jesus mesmo disse se você ouvir a minha voz não entureçais os vossos corações. Amém! Se você ouvir a voz de Deus a palavra de Deus você vai comer o melhor nesta terra. Amém! Você vai desfrutar das bênçãos de Deus o que parecia um fim de uma viagem melancólica o que parecia um fim de uma viagem triste se tornou uma viagem alegre e feliz e muitas das vezes amados nós estamos caminhando viajando nesse mundo achando que lá na frente só vai haver tristeza achando que tudo está perdido que tudo está relacerado em nossa vida mas não não porque existe um Deus Todo-Poderoso e no momento que nós deixamos Deus entrar nas nossas vidas no momento que nós abrimos os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus vocês vão ver o que Deus é capaz de fazer vocês vão ver o que Deus é capaz de realizar nas nossas vidas mas muitas das vezes eu fico questionando sobre Deus eu fico questionando o que Deus pode e não pode fazer amados a mão de Deus está próximo de nós o santuário de Deus por intermédio de Jesus está tão próximo de nós você viu uma coisa infalível em você a sua boca abarela e fale com Deus você viu uma coisa infalível em suas voces com eles torne eles no pó da terra e clame a Deus foi assim que o povo de Marela estava fazendo quando Deus disse Moisés eu tenho ouvido o clamor do meu povo agora vou libertar eles será que nesta manhã você está precisando de uma libertação talvez do seu eu talvez da angústia que você está sofrendo talvez do dilema que você está sofrendo dentro de si em nome de Jesus se liberte disso em nome de Deus coloque Deus para fazer essa libertação na sua vida ah pregador mas são muitas fases da minha vida que aconteceu foram muitas escolhas erradas mas você está com os olhos abertos e a esperança está diante de você Deus quer te renovar e do que parecia um fim para eles não foi um fim foi o começo de uma vida nova e muitas das vezes eu acho que é um fim para mim mas é o começo que Deus está te dando uma esperança renovada nele Jesus irmãos é a esperança para as nossas vidas Jesus é a esperança para os nossos dilemas Jesus é a esperança para todo aquele que lhe crê amém é por isso que nesta semana está sendo explorado que nós temos a cada dia de sermos renascidos de novo e Deus quer que você renasça de novo na fé Deus quer que você renasça essa esperança que talvez esteja apagado dentro de você alegria em Deus Deus irmãos quer fazer maravilhas com você essa palavra ela faz adeus nossos corações faz adeus nossos corações fez adeus nossos corações daqueles homens e pode fazer também seu coração até hoje por repetir a palavra de Deus Jesus naquele momento ardeu o coração daquele discípulo e essa palavra hoje pode arder também o seu coração amém e nós temos que crer nisso por ela Deus que é amigo nós temos que crer nisso é por isso e por isso que a palavra de Deus nos ensina que nossos corações eles tem que se arder tem que flamejar com a volta de Jesus não é para nós ficarmos tristes uma derrota uma aconteceu tragédia sim aconteceu desgraça sim aconteceu perda sim você perdeu mas lá na frente Deus vai te dar em todo acredite nisso e muitas das vezes mas eu sou um cristão creio em Deus faço tudo que tem direito mas muitas das vezes eu desacredito que Deus pode fazer um milagre na minha vida Deus pode Deus pode te curar Deus pode renovar a sua vida Deus pode fazer uma renovação na sua família Deus pode trazer a vida que você ainda esperava para a casa do Senhor Deus pode muitas vezes Jesus perguntava para aqueles que estavam passando por enfermidades de curar lições ele perguntava as seguintes palavras o que queres que eu faça simples assim não é? ainda simples assim o que queres que eu faça e Deus está perguntando para você meu irmão e meu irmão nesta manhã o que queres que eu faça você está procurando outros caminhos você está caminhando triste nesse caminho ele está perguntando o que queres que eu faça e qual é a sua resposta que vai dar para Deus ah Senhor não adianta mais porque tudo está perdido não adianta mais porque acabou os caminhos chegou o fim para mim e Deus vai dizer para você não, não o fim é o começo de uma nova vida para você Jó perdeu o que? ele perdeu tudo não foi? Jó perdeu tudo família filhos bem perdeu tudo mas ele disse eu sei em quem tenho brilho essas foram as suas palavras fui nu vou morrer nu mas eu sei que lá na frente existe a glória de Deus e lá na frente foi o que Deus fez com ele Deus lhe deu em dobro tudo que ele havia perdido acredite amados é isso que Deus quer fazer para você nessa manhã Deus quer te devolver a sua alegria Deus quer devolver aquilo que você perdeu Deus quer te devolver a honra Deus quer te devolver amados talvez não decepção mas alegria para você quantas pessoas nesse mundo estão decepcionadas quantas pessoas nesse mundo estão vivendo por viver porque perderam a esperança porque não acreditam mais em nada esperam um mundo melhor esperam um mundo de paz esperam algo de bom acontecer em vossas vidas mas muitas das vezes vem uma tragédia e parece que tudo é o fim que tudo é o fim existe um instante também que muitas das vezes perdeu a esperança porque ouve a decepção da sua vida porque perdeu alguma coisa porque não acredita em mais nada mas nesta manhã Deus Ele tem algo de bom para realizar na sua vida amém mas nesta manhã Deus Ele tem maravilhas para realizar na sua vida se não fosse assim esse livro dessa palavra poderosa jamais estaria escrito aqui maravilhas que Deus venha na vida no passado no presente e no futuro fará com você amém acredite nisso Deus tem planos maravilhosos maravilhosos para realizar na nossa vida é o que está escrito aqui se não Maria Matalena seria uma discípula de Deus se não aqueles discípulos não iriam caminhar com Jesus de maneira truma homens arrogantes ou se tiveram decepções esses aqui alguns também estavam decepcionados mas no momento que a palavra de Deus entrou em nossos corações ali que voltou de novo talvez seja isso que você esteja buscando talvez seja isso que essa manhã está voltando em vossas vidas mas nunca se esqueça que existe o Deus todo eu nasci no ano de 1963 todos que vocês sabem eu nasci na cidade Santana que muda um lá no cerco de Ababras assim que eu acabei de nascer minha mãe não me quis me rejeitou o meu pai também não me quis me rejeitou eu em defesa minha avó já com cinco filhos seis filhos mais ou menos que eu eu para cuidar de mim eu sempre fui uma criança muito doente muito fraquinha assim minha avó disse isso e meu relato e por ignorância do destino ela não pôde cumprir mais do meu avô e saiu lá do secundário era dois com três crianças suas duas filhas e eu fomos parar no Paraná ela não tinha instrução nenhuma não tinha não tinha sabedoria nenhuma e perguntou as três devo parar minhas duas irmãs colocou no Paraná e eu de uma pessoa para tomar volta de mim essa pessoa batia de mim essa pessoa judiava de mim não tendo mais condições para com essa pessoa eu comecei de ficar de casa em casa lá no Paraná até que morando por algum ano nós viemos aqui para o Rio de Janeiro fui morar na favela da Rocinha morei lá oito meses sem condições nenhuma situação muito precária que nós vivimos e nós viemos aqui para o Pernão 32 as mesmas condições minha mãe não tinha instrução nenhuma apenas era uma senhora da lavoura uma agricultora só sabia fazer isso e como ela ia cuidar de três crianças com duas filhas e um rapaz um garoto que estava crescendo quero dizer para vocês que eu não tive referência de uma de lá nem referência de pai nem referência de mãe meu maior tempo era nas ruas arrumando briga confusão e quando eu estudava não conseguia estudar direito porque eu não conseguia assimilar as coisas que me ensinavam porque existia dentro de mim uma revolta muito grande por que eu não tenho uma família brinquedos eu não tinha meus brinquedos eram lata de sardinha era lata de leite e pó e assim por diante e assim eu fui crescendo lá mesmo que eu moro no quilombo 22 nessas condições convivi com pessoas boas convivi com pessoas de mau índole aonde eu aprendi a beber com a idade de 14 anos aprendi a beber mesmo com a idade de 14 anos só não me visei em drogas porque na minha época não existia como existe hoje amados e assim foi a minha infância até a idade que eu tive que prestar o serviço militar saí não fiquei não gostei não fiquei de maneira nenhuma então eu convivei nesse sentido achando que tudo estava perdido não tinha não conhecia nada aqui no Rio de Janeiro só com o meu 52 e quando eu ia às vezes com a minha mãe comprar alguma coisa para comer não tenho vergonha de dizer que muitas das vezes lá em casa faltavam as coisas a gente não tinha nada ali em casa muitas das vezes eu via minha mãe chorando e ela dizia para mim meu filho eu tenho pena de você porque você tem um pai mas ao mesmo tempo não tem você não tem sua mãe você foi rejeitada eu lhe dei um nome para você não não ficar sem nome eu lhe dei um resisco para você não ficar sem resisco e assim foi eu tinha um resisco desde minha idade pequeno tinha que trabalhar vender as coisas na feira para poder ajudar minha mãe capitão e tal dos outros e ser a casa dos outros e apoiar nas ruas porque as pessoas me tiravam eu fui crescendo nesse ritmo me embriagando pelas vidas fui conhecendo pessoas muito ao meu lado infelizmente a gente aprende algumas coisas ruins também mas sabe que Deus está me falando para você e quando eu ia completando 23 anos de idade não tinha emprego não tinha profissão nenhuma muito menos discussão não tinha discussão nenhuma e quando eu ia completando praticamente 23 anos de idade a palavra de Deus chegou ao meu coração amém o meu pai é Deus que o jovenzinho apanhado aquele jovenzinho que não tinha estrutura de mim Deus começou a abrir as portas para mim Deus começou a fazer uma transformação na sua vida e hoje se não é de 5 anos de idade eu quero dizer para vocês que Deus é Deus 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 me deu oportunidade de ter 3 filhos de construir uma nova família e de constituir e tomar conta de uma igreja para um melhor quero passar para vocês aqui que desiste nos momentos aquele jovenzinho que é um projeto sem futuro nenhum criado de uma morte sem instrução de uma morte hoje estou aqui para dizer para vocês que Deus é que Deus ele tem o poder de fazer um milagre na sua vida e fez esse milagre na minha vida e poderá fazer um milagre na minha vida que Deus te abençoe e te guarde e que Deus possa te agradecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz amém 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 amém